Muitas pessoas gostam de degustar um bom vinho, mas nem sempre sabem escolher o tipo ideal para a ocasião que desejam. Então, para não ter dúvidas, nós convidamos a enóloga Isabela Peregrino para dar algumas dicas para a gente, te ensinar como degustar um bom vinho. Tudo bem, Isabela? Tudo joia, Bárbara. Então, eu trouxe aqui dois exemplares, um branco e um tinto, e eu vou mostrar para vocês como que se degusta o vinho. Tá certo? Então, começando pelo branco, a gente sempre começa pelos vinhos mais leves e vamos em direção aos vinhos mais encorpados. A garrafa deve estar resfriada, tá? No caso dos vinhos brancos, em torno de 7 graus, aquela temperatura de geladeira, tá joia? E no caso dos tintos, não é a temperatura ambiente, como as pessoas costumam dizer. O ideal é a temperatura em torno de 18, 16 graus, tá? Então, um susto de geladeira, tá? Coloca o tinto um pouquinho na geladeira, só para baixar um pouco a temperatura. Quanto tempo, mais ou menos? Meia hora já é, geralmente, já é suficiente, tá? E no caso dos brancos, mais resfriado. Então, primeiro... Mais tempo de geladeira, né? Mais tempo de geladeira, sim. Primeiro eu vou servir o vinho. A gente nunca deve encher a taça, tá? O ideal é que seja um terço do volume, tá certo? No caso do vinho, para a gente degustar esse vinho bem degustado, são três etapas. A primeira, exame visual, tá? Nós vamos observar a cor, a limpidez e o brilho desse vinho. Então, no caso dos brancos, o ideal é que seja o mais límpido possível, sem a presença de depósitos, sem a presença de matérias boiando, tá? Ele tem que ser bem límpido, brilhante e, geralmente, quanto mais claro o vinho é, é um bom indicativo da saúde desse vinho, tá? O vinho branco, o ideal é que ele seja tomado bem jovem. Então, quanto mais claro ele é, mais jovem, provavelmente, ele será. Quanto mais escuro o vinho branco for, mais envelhecido ele é. Em segundo, a gente vai fazer, então, o exame olfativo. Primeiro, com a taça parada. Pode colocar o nariz dentro da taça sem medo, sem preconceito, tá? Segundo, uma leve agitação. E, por último, uma agitação mais vigorosa. A gente agita o vinho, principalmente, para que os compostos de aroma sejam melhor liberados, tá? Em elevado, você consegue sentir, né? Exatamente. E, por último, o exame gustativo. É importante passar por esses três etapas, para que você possa apreciar completamente o vinho, tá? Então, ao fazer o exame visual, já se tem uma ideia da qualidade desse vinho. Se for um vinho branco e ele estiver muito escuro, você já pode imaginar que pode ser que ele tenha passado da idade ideal dele. Mais ou menos, qual que seria essa idade? No caso de brancos, de dois a três anos, no máximo. Se forem brancos frescos, jovens, tá? Alguns brancos, como vinhos da Borgonha, da França, são elaborados para envelhecimento. Mas, no caso dos brancos, isso é mais raro, tá? Muita gente pula as duas etapas e vai direto para o gustativo. Mas as duas primeiras são importantes também. Então, no caso, aquela máxima de que quanto vinho mais velho, melhor, não vale para o branco? Nem sempre vale para o branco, tá? Então, no caso dos brancos, geralmente, quanto mais jovem, melhor. No caso dos tintos, vamos observar também cor, limpidez, profundidade de cor. Então, um tinto, quanto mais antigo ele for, mais claro ele vai ficar. Diferente do vinho branco. Então, um vinho que envelhece muito bem é um vinho que demora a perder a cor dele. Então, a gente observa esse vinho, por exemplo, que é um exemplar 2010. Ele está com sete anos e ele ainda tem uma boa profundidade de cor. E o aroma eu já estou sentindo. Então, nós vamos observar por cima também se não há resíduos, se não há depósitos, se não há nenhuma matéria boiando na superfície da taça. O caso da cor, a gente vê a profundidade contra um fundo branco. Então, por exemplo, aqui, você vê que ele é bem profundo, que a gente não consegue ver nada por baixo dele. No olfativo, a mesma regra, tá? Primeiro a taça parada. Depois uma leve agitação. Em terceiro, uma agitação mais vigorosa para liberar bastante os aromas. E por último, novamente, a degustação. O correto é passar o vinho por toda a boca, para que você possa sentir a textura do vinho, o corpo desse vinho e os sabores. Não é bochechar. Não é bochechar, é passar por toda a boca. Quando estamos em degustação profissional, esse vinho é cuspido. Quando estamos numa recriação, num momento de descontração com a família, engole-se o vinho, tá certo? Isabela, me fala, então, por que algumas embalagens de vinho vêm vedadas de forma diferente? Uma com a tampa e outra com o screw cap. Geralmente, o screw cap é designado para vinhos jovens, tá? Que vão ter o consumo jovem. Eles não vão passar pelo envelhecimento em garrafa. Por quê? O screw cap, ele promove uma vedação total na garrafa. Então, não há troca entre o ambiente, trocas gasosas entre o ambiente e o líquido dentro da garrafa. Isso faz com que o vinho permaneça com seus aromas, seus sabores, mais próximos do momento quando ele foi engarrafado. Então, ele mantém esse frescor e essa jovialidade do vinho por mais tempo. Enquanto a rolha é designada mais para vinhos que vão passar por envelhecimento em garrafa. A rolha de cortiça, a cortiça é retirada da casca de uma árvore e ela promove pequenas trocas gasosas entre o ambiente e o vinho. E isso para vinhos de envelhecimento, principalmente os tintos, é muito benéfico. Uma pequena troca gasosa entre o ambiente e o vinho ajuda no envelhecimento. Além disso, tem a questão de visual. Depende muito do que o produtor quer para o produto dele. Então, ficamos aí. Espero que vocês aproveitem bem essas dicas e curcam bem o seu inverno.